Fala galera, novamente aqui no canal Fazer Auto React Mas antes de começar, primeiro o link na descrição O rap novo que eu lancei Do Naruto para Hinata, isso mesmo Quer saber como ficou esse som do Naruto para Hinata Vai no link na descrição, confere o som E se gostar, já se inscreve lá, ajuda a nós a bater a meta de 2k E chamamos uma essa meta, filho Então só vai e confere o som que eu lancei do Naruto para Hinata Se inscreve no canal e ajuda a nós a bater a meta de 2k Vamos aqui para o canal do Flash Rápido, mano Apolo vs Leonidas Shumax, Snow Valkyrie Muito fit aqui do Gabriza Já Para embarcar em uma nova guerra Eu não aceitaria se não fosse essa condição Enfrentar a bola, esse desgraçado de merda Adorarei esfregar essa sua cara no chão Apenas o que fiz foi dar uma ordem, pacifica pra evitar sangues e morte Mas você quer lutar, realmente quer tentar Um mero humano contra o Deus, quem será mais forte? Olha desgraçado, eu vou quebrar o seu nariz E esse só cara de bunda Eu vou deixar uma cicatriz Você escapou pra um 3, a marca que eu vou deixar Sou morte decretada Ei, ei Em nome de espada Velho perfeito, extremamente lindo Deus não tem defeito, sou o paraíso Eu tô te dando chato, não entendi a gravidade do próprio Se eu quisesse, eu te mataria No momento só tô sentindo pé Você foi um tremendo de um mero E uma guerrada pode recuar Apenas o que fiz vai dar uma ordem para mortes evitar Não vou conseguir entender Eu vou me certificar Por tudo que você fez Eu juro que você vai pagar Sabes que tem que se ajoelhar perante o meu poder Que coincidência, porque eu ia dizer mesmo pra você Romano, isso é loucura, você não pode me ganhar Isso não é loucura Jesus espada Eu vou brilhar E todo esse mundo poderá me ver Na rocha da cara Também é a presida do doze meia Eu vou poder de um Deus E a força de um rei Quando todos coletirem, o vencedor serei Ei, ei Perfection, iluminou a flor da área Sonho, patanagem, esse voo Sem dar pégua Leónia, afordo A dignão dessa patada Eu que sei, não vencedor Sou ninguém esquivando, comandamento covarde Eu vou entrar para essa luta de uma vanda set Eu não tenho culpa se você é muito fraco E para me acertar não é rápido o suficiente Mas já que tá pedindo De mostrarem nesse instante Veja o grande brilho Da minha arpa radiante Eu vou te arrebentar Ainda não conseguiu E não me desportar Sua vida está puro Essa batalha tá tão fácil Comigo não se compara E não me desportar Peraí Sim DeSim Eu acho que assim O que é mesmo Incluído E não me desportava Até depois Assim Quando eu pedi Não há aqui Eu fiz Eu fiz É Que 솔직히 Você P finance Você 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 kol O estudo que tem pra mim parar É o sol, então eu serei a lua Você mais é quem pode te esmagar Sou um velho perfeito, você só um mano fraco Que tem um vocabulário muito chulo Só falando bem ser as animas malcriadas Como você se quis dizer Você toma o grande a favor pra mim É velho perfeito com essa cara, você Mas tá bonito assim Precisa os seus feitos, ir pra uma guerra Na desvantagem, com coragem e não se perdeu Conte que isso é tão belo, não muda o fato que você morreu Vou te explicar de uma vez, eu me parto com a beleza Já era assim, porém a internet é muito mais profunda Fecho que é corajoso e tem força de vontade Mas é que contra mim é sua sensação nenhuma Eu vou usar todo o meu poder Cada momento eu quero te quebrar De nós agora irão morrer Aqui não tem mais como recuar Com todo o nosso coração Nossas almas viram queimar Que o mais forte sobreviva Quando os dois saem a aguentar Peguei meu arco, atirei a flecha Fui refeitado, não terá mais precha As flechas mais fortes do céu Eu sou do mais forte da maledade Eles vão se coletir, é o fim desse combate Você foi perfurado, já era esperado Mesmo assim permaneço de pé sorrindo Feliz em saber que isso parte é a mais forte Amém Isso tudo foi tão lindo E na dona mudada do Agnaródi Já era esperado Mesmo assim permaneço de pé sorrindo Feliz em saber que isso parte é a mais forte Eu admito Isso tudo foi tão lindo E na dona mudada do Agnar key Um vencedor O Deus do Sol Ah, peraí, peraí, mal. O que é isso? Peguei meu arco, atirei a flecha. Fui evitado, não terá mais pressa. As flechas mais fortes do céu. Eu sou o mais forte da madrida. Eles vão se coletir, é o fim desse combate. Se você foi perfurado, já era esperado. Mesmo assim permaneço de pe... Sou rindo. Peraí. Peraí. Ele morreu em pé igual o cara lá. Cadê o rapaz que ele fala que morreu em pé? As flechas mais fortes do céu. Eu sou o mais forte da madrida. Eles vão se coletir, é o fim desse combate. Se você foi perfurado, já era esperado. Mesmo assim permaneço de pe... Sou rindo. Feliz em saber que espátria é a mais forte. Ele morre em pé? Será? Também? Espera aí. Espera aí. Tipo, cara, ele morreu em pé? Cara, se ele morreu em pé, é foda, né? Porque se eu não me engano, o que morreu em pé foi só o Adão, né? Será que ele também morre em pé, né? Caraca, né? Agora, é foda, né? Foda, foda. Legal, velho. Admito, isso tudo foi tão lindo. E na tonalidade do Ragnarok, o vencedor é o Deus do Sol. Amor! Amor brilhou! E todo esse mundo o poder é mineiro, a minéria viver. É a roda da cara, é a parceira do novo e meia. Tira o poder de um deles, e a força de um rei. Quando nos coletir, o vencedor serei. Perfeito império, iluminou toda a área. E sabe quem venceu, né? O Apollo venceu, né? O cara aqui, ele é bem arrogante, né? Ele se acha bonitão, o cara mais lindo dos coisas aí, né? Apesar de ser forte, mas também o Leonidas aí, né? Ele fala que o cara é feio, xinga o cara aí, né? Mas no final, a batalha ele achou linda, né? E pelo que eu vi aqui, esse Leonidas morre em pé, né? Que honrado, né? Que honrado. O cara morreu em pé, né? Nerece respeito. Ele entra, se for realmente verdade, né? Se ele morreu em pé, ele entra pra aqueles caras fodão, né? Tipo, Adão, tipo, o Barba Branca, o... Qual foi o outro que morreu em pé? Também tem outro que morreu em pé, pô. O Scano. Só, só, só os topzera que morreram em pé, tá ligado? E aí, não esquece, primeira inscrição, meu canal de rap, lá, confere, dá aquela foto, se inscreve lá, ajudando a bater a meta de dois caras. Deixamos uma essa meta, então, fio, não perde tempo, só vai, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.